É, caras, sim, nem eu esperava que um dia eu ia voltar pra esse jogo aqui, tá ligado, mandando pendatrô mesmo, que nem eu esperava que um dia eu ia voltar pra esse jogo aqui, tá ligado, mas sim, deu vontade e talvez eu vou voltar a gravar tudo aqui, não sei, vamos ver, eu vou explicar mais ou menos tudo aí ao decorrer desse vídeo e tudo mais, qual que vai ser a situação e tudo mais, porque o bagulho é louco, certo? Então é isso, e bora. Bom, só antes de começar o vídeo, tem um grupinho no Roblox e no Discord que tem na descrição, então é bem interessante vocês estarem passando aí, tá ligado, que é da horinha, então você já me ajuda demais aí, fechou? Bom, enfim, seguinte rapaziada, como vocês sabem, é, eu não tava trazendo, nem tava jogando esse jogo aqui, em vazar o bloco fruta, eu nem sequer tava jogando mais esse jogo, mas aí cara, eu comecei os vazamentos assim de One Piece e tudo mais, e cara, não tem como eu dizer que não me hypou, né mano, hein? Tipo, é inevitável dizer que me hypou, tipo, então obviamente me deu vontade de jogar um pouquinho aqui um joguinho de Bloxfruits, é, de Bloxfruits não, meio óbvio que é Bloxfruits, mas um joguinho aqui que seja diretamente de One Piece, tá ligado? Então cara, tô aqui literalmente e seguinte, é bem real que eu vou ainda continuar gravando Anime Fighters e tudo mais, é um fato, né? Então, podem ficar de boa aí, mas só não sei se vai ser tipo, é literalmente todo dia vídeo de Anime Fighters e depois ainda um Bloxfruits, já não sei ainda, mas é bem provável que seja tipo um dia sim, um dia não de cada um aí, mas tipo, tipo exemplo, hoje é Bloxfruits, amanhã é Anime Fighters, Bloxfruits, tá ligado? Não o que vai ser realmente nisso aí, mas pode ser que alguma hora ou outra eu esteja fazendo isso daí, eu ainda não tenho noção do que eu vou estar fazendo, é bem provável que primeiro eu vou estar fazendo um pequeno desafio que eu tenho em mente aqui no Bloxfruits, tá ligado? E a gente vai estar vendo aí como que vai estar sendo aqui, cara, porque eu tô muito fraco aqui, mandando bem a real, eu não tenho acho que nenhuma das coisas assim que é bem atual, não tenho nenhuma mesmo, pode ver que o meu dinheiro é tipo, nada, é literalmente muito pouco até, Então o bagulho é louco, a gente tem que ficar forte aqui e, mano, a gente tem que fazer muita coisa aliás, eu acho que primeiro, eu acho que nessa fruta na real tá até boa, pelo menos o estilo de combate, esse aqui que eu tô lá, velho, elétrica aí, que eu esqueci o nome dele agora, eu sei que ele não é tão ruim assim não, tá ligado? Agora ele tá aqui despertado, eu sei que despertado é que ele não chega a ser tão ruim assim, mas é o, na verdade eu esqueci, é o Kung Fu lá, não, não, Kung Fu é o, tá, eu esqueci qual que é o nome, eu esqueci porque faz cotas e cotas, que eu não jogo esse jogo, mas eu sei que desse jeito aqui despertado ele não, não chega a ser tão ruim, então acho que ele vai dar uma moralzinha aqui pra gente dele, né, de eu estar usando ele assim, ele não vai ser horrível assim, então dá pra usar assim, ligado? Enfim, então eu lembrava que eu continuo com ele e fruta, provavelmente eu mude depois, não sei, vamos ver, mas é mais ou menos isso, tá, é, pra ele depois tá vendo como que vai ser aí também de fruta, porque eu nem sei qual que é as melhorzinhas atualmente, como eu tava dizendo, então além de, tipo, eu precisar de uma fruta nova, eu vou precisar ver qual que vai ser uma da hora pra mim tá pegando, e é isso, é isso, tá ligado? Então, a gente precisa tá vendo aqui algumas coisas, né, mano, toda hora eu cancela esse ataque, eu esqueço que ele tem que segurar aqui o... esse último ataque e ele tem que segurar, véi, daí toda hora eu cancela essa merda, véi, eu fico cancelando ele toda hora, mano, que merda, tá, não tem problema, mas é mais ou menos isso, tá, o bagulho é louco e aí a gente tem que ficar forte aqui de novo, porque eu tô curtindo até o jogo, tá, eu peguei um certo hype aqui de novo nele, que eu nem imaginava que eu ia pegar, tá ligado? E, na verdade, eu tinha perdido também, porque nem eu tava me lembrando onde que eu tinha aqui o pai, tipo, eu não ia, mano, nem real, perguntar pra alguém, ou sei lá, ir pesquisar, porque era muito vergonhoso, e daí, tipo, aconteceu que veio o update, veio algumas coisinhas que me hypou até, e esse cara adicionou essa bússola que, tipo, literalmente fala, onde você tem que farmar, tá ligado? Então, né, bagulho é daquele jeito, então, deu aqui aquela animada, digamos assim, pra tá jogando, então aqui, ó, até o pai aqui com vocês, cadê, eu colocar dois aqui, que é deixar 770, e opa, um aqui na BlocksFruits, né, mano, então, o bagulho é mais ou menos isso aí, tá, eu vou começar a voltar aqui, eu vou trazer provavelmente alguns vídeos aqui em BlocksFruits, mas eu não tenho muita ideia, então, caso você, tipo, tenha alguma ideia muito bem elaborada e tudo mais que eu consiga fazer, né, porque eu não sou level max, é, então, comenta aí, cara, que eu posso estar tentando fazer aí, eu sou ele aqui em vídeo, cara, então... Ah, véi, cancelei de novo, véi, esqueci. Então é mais ou menos isso, mano, eu tenho que ficar forte primeiro de tudo, isso aí é um pequeno problema, porque é muito level que você tá formando, eu sei, eu sei, mas isso aí não vai ser tanto um problema assim, não, porque vai ser parte do desafio aí que eu falei, tá, tem prova que vai sair um vídeo específico sobre isso, e ele vai ser gigantesco, eu imagino, pelo menos com o tamanho dos vídeos que eu gravo atualmente, tipo, ele vai ser gigantesco, tá, se eu conseguir fazer realmente, né, o que eu tenho em mente, né, se eu conseguir fazer realmente o que eu tenho em mente, assim, o vídeo vai ficar bem da hora, e vai ser mais ou menos isso, vai ser da hora vocês estarem assistindo e tudo mais, e a gente só precisa estar vendo aí, porque é hard, mano, é hard. É, e como eu tava falando, mano, porque no problema também é que eu tô muito fraco, tipo, eu não tô um pouquinho fraco, eu tô muito fraco. Olha isso, eu tô, tipo, exemplo. Só que eu sei que, obviamente, tudo que são de status e tudo mais, mas, mano, eu tô formando um NPC de, o quê? Quase 70 levels atrás de mim e eu tô tomando uma coça pra ele, tá, aliás, porque também eu esqueci como que é o PvP desse jogo, me acostumei muito, resumindo aí, com o Anime Fighters, tá ligado, rapaziada? Então, a gente precisa se adaptar aqui de novo a esse jogo aqui, velho, esse velho jogo aí que sempre e sempre tem muito player. Eu acho engraçado isso, tá ligado? Eu acho muito bom isso aí, que, mano, não sei como o Blox World sempre tem muito player, cara, é simplesmente inacreditável pra mim, tá ligado? O All-Star Defense, que era um outro jogo até que eu tava pensando em gravar um tempo atrás, Mas, sei lá, eu desanimei porque, mano, é muita coisa pra tá fazendo. Tipo, eu tava, ao mesmo tempo que eu tô perto, eu não tô perto de chegar no novo mundo lá, tipo, se eu quiser chegar lá no novo mundo. Eu chego, mas o problema é chegar, tá ligado? Que é algumas tasks, mas eu solo essas missãozinhas lá, tipo, modo história. O problema é o tempo, mano, normalmente tem uma hora que chega e demora muito, tá ligado? Então, não sei se compensa tanto mesmo, gostando tanto, assim, do jogo. Eu querer gravar e tudo mais, assim, então, né? E agora que ele não Blox World é, tipo, um jogo que ele, literalmente, sem entrar, pá, Sem fazer o seu, na sua, aí, o pano, fazer as World com os parceiros. E é mais ou menos isso, né? Querendo ou não aqui, não tem muito como fugir disso aí, né? Mano, no bem real que não tem como, né, velho? Só se for louco aí da cabeça, mas eu não consegui fugir muito disso. Então, é mais ou menos isso aí que eu tô falando, que eu faço aqui, pelo menos no dia a dia, né, mano? E a gente tem que tá vendo, cara, porque o bagulho é louco. O bagulho é realmente muito louco. Mano, eu não manjo nada sobre, também, os acessórios. Não sei se esse aqui que eu tô é bom ou não, mas não tem problema. Eu acho que esse aqui é, tá ligado? Pelo menos dos que eu tenho pré-equipado, assim, eu acho que esse aqui, pelo menos, é o melhorzinho, assim, tá ligado? Eu acho, né? Deixa eu só dar dois ups aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tá ligado? E agora a gente vai ter que tá vendo. Porque eu não tô focando muito em Blocks Flutters atualmente. Por quê, cara? Porque eu quero dar mais dano no estilo de combate pra tá finalizando. E pegar mais 330 aí pra tá pegando, finalmente, né, esse último ataque. Que, no caso, é o Thunderclap e Flash, tá ligado? Então, eu quero tá pegando ele logo. E é mais ou menos isso. Eu acho que, antigamente, o que eu mais usava era o do Sanji. O Sanji V2 lá. Tá? O que eu mais usava, do que eu me lembro aí, era esse daí. Fechou? E agora o bagulho e a gente tem que evoluir esse aqui de novo. Eu acho que quando eu parei de jogar, tá? Já avisando. Quando eu parei de jogar foi mais ou menos, rapaziada, sendo bem sincero. Quando lançou esse novo mundo aqui. E quando lançou essas coisinhas aí. Tá ligado? Que é esse despertar aí que eu tô usando da Magma. Mandando bem errado do que eu me lembro. Foi mais ou menos por aí que eu parei de jogar. Tá ligado? É bem louco isso aí. Tipo, faz muito tempo que eu não jogo. Então, por isso que, ó. Eu tô podre aqui, tipo, no sistema de PVP e tudo mais. Tá ligado? Já avisando aí, né? Então. Antes que alguém vier. Falar, nossa, mano. Você tá morrendo por um NPC, cara. É por causa disso, mano. É por causa disso. Faz tempo aí. Mas, aqui, ó. Quando eu pego o jeito, ó. Quando eu entro aqui no... Né? Quando eu tô aquecido aqui no PVP, ó. Os bichinhos tão uma costa também, ó. Tá ligado? Aqui, eu acho que a gente já vai solar ele aqui agora, ó. Toma. Tá ligado? Quando eu pego o jeito aqui, o que eu dou certinho. Tipo, quando eu acabo guardando na mente, né? Certinho. Eu já dou um pau certinho neles aqui, mano. O bagulho já fica bem louco, ó. Ó. Aqui ele já vai ser solado, praticamente, tá? É. Se eu não tivesse errado tudo esses últimos segundos aí. Mas ele vai ser solado do mesmo jeito. É. Não vai ser solado não porque ele tá acabando comigo também, né? Mas, do mesmo jeito, ele vai morrer. Vai ser de bom. Tá ligado? Tá ligado? Vai dar. A gente usa isso aqui. Daí, usa isso aqui e aqui, ó. A gente só finaliza com o X. Mais ou menos isso aqui é o jeito que eu tô upando, tá? O problema é que eles, aparentemente, a gente não tão dando o exato ponto assim que eu pensaria que eles iam dar. Então, provavelmente, em breve, até se tiver código aí, eu vou ter que tá usando, cara. Porque os caras não tão dando muito maestria, cara. E isso aí tá hard, hein, mano? Porque eu tô precisando muito pra... Pra tá pegando logo esse bagulho, véi. Bem real, tá ligado? Oxi. Ah tá, é que foi que eu esqueci que tinha como segurar esse daqui. Tá, vamos usar um V aqui nele, ó. E a bagulha é louca, ó. Ele já vai tá praticamente pra finalizar... Ei, caramba, foi antes. Cadeia. Oxi, cadeia, ó. String. Bagulho nada com o nome de cadeia, vocês viram? Que boa, né? Enfim. Já começamos com isso aqui, ó. Você vai ver, ele vai, provavelmente, terminar meadíssimo. Daí vai ser um auto-ataque e a gente vai finalizar ele. Vamos usar isso aqui. Tá, isso aqui é mais ou menos um combinho aqui que eu faço nesses NPCs, ó. Isso aqui... Daí... Nossa, ele deu 25k, esse dano não precisa nem, ó. É, acho que foi 25k. Caraca. Tá fortinho até, hein, mano. Agora é só completar esse ato aqui. Pro McTingar, que eu dou umas lagadas igual aqui, ó. Vocês viram, né? Deu uma lagada brotesca, cara. Do nada. E eu não faço a minha ideia, porque... Ah, véi. Não sei se é o problema, cara. Eu cancelo muito esses ataques aqui dessa fruta, véi. É bem triste até o tanto que eu cancelo esses ataques. Tá, aqui, ó. Aqui. E fechou aqui, ó. Tem nem dificuldade, né, mano? Quando eu pego aqui o cordal do bagulho, ó. Cadê aqui? Acho que vai dar pra usar o X. Fechou. Daí a gente usa isso aqui. Nossa, acertou ainda, cara. Eu pensei que ele já tinha passado, ó. Tá, e agora a gente finaliza com o Z. Tá, tranquilo. Aqui, ó. Finalizamos e é mais ou menos isso. Aqui, ó. Deixa eu ver. Upa, um aqui. Será que a gente ainda é recomendado upar aqui? Opa, ó. Aqui, ó. Ah, não. É ainda aqui. Realmente é ainda. É aqui, ó. Vou deixar sempre isso aqui ativado, porque toda hora eu esqueço, tá ligado? Da onde que é esse negócio aqui da task, ó. E, né. Daí o bagulho fica louco. Enfim, ó. Vamos pegar aqui. Ah, é que a gente tem que ficar... É, vai continuar aqui. A gente tem que ficar aqui, ó. Ah, não. Já some de boa. Tá, deixa só eu upar... Upar um em cada aqui. Não dane-se. E é isso. Fechou. Eu tô fazendo... Eu sei que, obviamente, naquele outro lado, do segundo NPC dessa... Desse mundo aí, dessa... Ilha aqui em si. Vai dar muito mais XP, mas, rapaziada. Eu demoro muito tempo pra matar um. Então, pra mim, não compensa, tá? Mandando bem a real que não compensa pra mim. Eu acho. Então, eu não tô matando lá por isso, tá? Antes que alguém venha me perguntar pra ele se não tá matando lá. Às vezes eu mato. Depende da hora, se eu tô com preguiça ou não. Mas, normalmente, eu mato. Mas, agora, quando eu tô com preguiça, assim, tudo mais... Eu... Prefiro tá matando aqui mesmo esses daqui, que no caso é mais isso. Aqui, daí eu faço aqui, ó. Nossa, foi um até. Eu pensei que era os dois de uma vez, ó. Cadê? Foi qual que sobrou esse otário aqui? Fechou. Já vai de base também. Tá? Agora, a gente vem pra esse aqui. Usa o Zzinho nele. Nossa, erramos, na verdade. Ah, não. Acertamos uma parte até. Não foi tanto, assim, mas... Aqui, ó. Agora, a gente dá os... O C, né? Nossa, ia falar S. O que tem a ver com S, véi? É muito bom, porque o X, ele estuna, né? Pra quem não percebeu. E nisso que eu estuno, cara. Eu simplesmente uso qualquer ataquezinho, assim, que dá um dano considerável. E a gente finaliza o cara. É igual o exemplo agora, tá ligado? Ó, eu vou mostrar o combo de novo. O combo que eu tô usando é esse aqui, ó. Daí eu venho, uso o C, porque daí acho que esse aqui também dá uma estunadinha de leves, eu acho. Uso o Z pra jogar ele um pouquinho longe de mim. Porque ele dá uma segurada, querendo, no cara. Agora, uso o X, ó. Cadê? Uso o X. Dou a cabeçada. Igual a Sakura, né? E agora a gente finaliza aqui no Z, praticamente, ó. A gente nem perde vida direito. Quando eu consigo combar certinho. Quando eu consigo combar certinho. Porque quando eu combo errado... Nossa, dá até vergonha. Mas como na real é esse aqui, ó. Porque tava em cooldown aquela hora, ó. Daí vê. Daí ele já sai tomando muito slow do Z, eu acho. Pelo menos sai um pouquinho mais limpo. Daí nisso a gente vai, uso o Z. E a gente dá uma cabeçada. Pufft. Acabou. Tá ligado? Mais ou menos isso aí, o combo. É o problema que demora muito em cooldown por causa do último ataque, ó. Tipo, esse último combo aí que eu mostrei agora. Tem muito cooldown alto por causa do bagulho aqui, ó. Tá ligado? O último ataque tem um cooldown gigantesco, cara. É gigante o cooldown dessa merda. Então é meio hard pra mim ficar lançando ele a toda hora aí, tá ligado? Então, né. Mas é bem... Bem sede aqui, ó. Tá ligado? Aqui, ó. Mas aqui, ó. Dá pra lançar... A gente lançou em outra ordem, digamos assim, ó. E agora a gente vem e finaliza com o X aqui, ó. Não tem nem dúvidas, cara. É mais ou menos isso aqui. O combo que eu tô usando aqui pra farmar. Ou a gente vem na porrada e só... Só fica isso. Porque o meu auto-ataque aqui é bem forte. Tá ligado? O meu ataque aqui é bem forte, tá? Então a gente finaliza de qualquer jeito aqui, ó. E agora a gente dá uma minhada aqui no C. E usa o Z. Usa o Z. E aqui, ó. Usa o Z, né. No caso desse aqui. E finaliza com o X, ó. Ah, nem precisou. Enfim. Mais ou menos isso aí. A gente vai ficar forte aqui de pouco em pouco. Provavelmente esse desafio aí que eu falei vai tá saindo em breve aí. Quando sair, você já vai ter que tá ligado o que que é, tá? Não vou nem precisar, tipo, falar. Pô, esse foi o desafio que eu falei naquele vídeo e tudo mais. É bem óbvio, tá? Enfim, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele likezão. É nóis. Muito obrigado por você que está aqui. Passa no meu grupinho do Roblox e do Discord. Se é a inscrição, é nóis. Muito obrigado por você que está aqui. Valeu, falou e fui.